Estou aqui preparando uma massinha de missô, que por sinal faz tempo que é para mim passar a receita dessa massinha no YouTube e eu estou enrolando, não faço, não faço, estou fazendo aqui no acampamento. Eu vou passar mais ou menos a dica de como faz ela aqui e não tem muito mistério não, vou mostrar certinho as etapas dela. Bom, eu já estou no produto da massa aqui, que eu misturei meio quilo de trigo, diminuí a receita, meio quilo de trigo, um potinho de missô, esse aqui são 500 gramas também, meio quilo, e meio quilo de farelo de soja, um ovo ou dois ovos, misturei um pouquinho mais de água. Só estou chegando em um pontozinho aqui para dar um pouquinho de liga, mas ela deu ponto de consistência assim para fazer a bolinha, é só fazer as bolinhas para cozinhar, quando flutuar, tira e deixa esfriar, não tem segredo não. É essa consistência aqui que ela tem que ter gente, está vendo? Aí, tira aqui um tanto. Fazer as bolinhas com isso aqui, eu prefiro fazer esse formato cilíndrico assim, tira mais ou menos o tamanho, né? Pode fazer um pouquinho menor do que você pretende ter ela no anzol, porque quando você ferve ela incha um pouquinho mais. Então, se você quer ela desse tamanho que está aqui, você tem que pegar ela menor um pouquinho, porque ela vai inchar e atingir esse tamanho. Se você cozinhar ela desse tamanho, ela vai ficar um pouquinho maior. Tá bom? Também não é ruim não, porque o peixinho pequeno vai roendo aos poucos, né? E acaba que ela diminui. Quando essa massa estiver pronta, armazena ela em uma sacolinha plástica, enquanto você vai fazendo as bolinhas pequenas, porque senão ela vai ressecando. Tá bom? Isso aqui é uma dica do dia a dia, que a gente vai pegando macete. Normalmente é de uma bolinha só, né? E eu coloco três aqui na mão, ó. Coloco três e faço de três de uma vez. Tá vendo? Aí, ó. Três bolinhas. E daqui a pouco voltaremos com as bolinhas prontas já pra cozinhar. Aqui, ó. As bolinhas prontas, né? E agora, depois dela feita assim, eu vou levá-la na água já fervendo. Aí eu vou escolar elas do fundo da panela. Quando ela flutuar, tira ela e deixa esfriar. Olha só, observe que ela já começou a subir. E agora, daqui a pouco mais... Ó, vou passar um pouco de trilo aqui dentro. É um descolável, hein? Isso e assim, ó. E é isso aí, gente. Ó, tá aqui a receita dos bolinhos, tá vendo? Vou fazer aquela massa, né? Amassa aqui, faz as bolinhas, volta a cozinhar quando flutuar, retira, né? Passa esse trigo aqui e deixa ela esfriar assim ao ar livre aqui, ó. E amanhã cedo eu vou encher com essas bolinhas. Eu não fiz toda a massa, não, porque é muito cansado, né? Mas é isso aí, tá bom? Fica uma bolinha bem consistente, que a gente gosta muito. E amanhã eu vou fazer uma outra de... Só o farangue soja. Você não fica falando que o farangue soja com banana, aperta, né? Até dar consistência. A quantidade de banana é bem pouco. Você vai acrescentando aos poucos até dar uma liga boa, não precisa pôr água, não. E faz as bolinhas separadas e usa sem cozinhar. E o detalhe é que você deve deixar essa massa armazenada no sal com a linha plástica num cal refrigerado. Dentro de um isoporzinho, tipo assim. Tá bom? Não pode ficar no solo, não. Você pode ter um bom resultado com isso aí. Valeu, gente! Um grande abraço! Tchau!